Oi Darks, meu nome é Ariadne Martins e você está no canal Dark Academy O não queria dormir mesmo de hoje é Sempre olho debaixo da sua cama Bom, essa história é uma thread do Twitter contada por uma moça chamada Natalia Beccatini Eu li ela já faz um tempo e depois que eu li ela eu fiquei muito aflita e me deu vontade de olhar cada quarto, cada armário, até o assoalho da minha casa, cada cantinho Pra ver se diminuía aquela aflição Uma moça brasileira, ela decidiu ir morar em Londres e começou a procurar lugar pra morar e achou um estúdio e decidiu morar lá sozinha É um daqueles prédios antigos, com o pé direito bem alto, bastante espaço E ela ficou morando nesse estúdio por alguns meses Um belo dia um amigo dela entra em contato com ela e diz se teria problema ela receber um amigo dele australiano na casa dela Porque ele iria dar uma passada por Londres e ia quebrar o galho do cara ter um lugar pra ficar De início ela nega, ela ficou muito ressabiada com essa situação Mas o amigo dela insiste bastante, dizendo que era um cara de gente fina, pra dar aí uma ajuda pra ele E que ela não precisava ficar com medo de alguma coisa E tentou amenizar falando que ela era inclusive homossexual Ela tava bem desconfortável com a situação, mas acaba aceitando E separa um colchão pro australiano dormir e coloca ele bem ao lado da cama dela Então você imagina, né, o receio da pessoa, você tá sozinha num outro país Recebe uma pessoa desconhecida na sua casa e só vocês dois lá dentro do seu apartamento O moço chega, ela recebe aquela coisa toda e chega a hora de dormir Ela na cama dela e ele no colchão no chão ao lado Eis que no meio da madrugada, o australiano acorda ela e diz que tá com muita fome E que tá até passando um pouco mal e precisava muito comer alguma coisa Ela ficou muito irritada com aquela situação e diz que ele podia ir lá na cozinha, abrir a geladeira e pegar o que ele quisesse por lá Ele vai insistindo e diz que precisava muito que ela fosse com ele pra cozinha Porque ele não tava se sentindo bem, que ele tava passando mal Ela levantou com muita raiva e foi bater no pé com ele até a cozinha Ele chega na geladeira, dá uma olhada, abre os armários, dá uma olhada e fala que não tem nada que ele queria comer Imagina o ranço dessa moça Então ele vira pra ela e fala, olha eu não tô passando bem Eu tô com muita fome, tô passando muito mal, tô precisando tomar um ar Vamos lá fora comigo e aí a gente já caça alguma coisa pra comer na rua Ela já muito irritada fala, mas são duas horas da manhã Ele vai, insiste bastante e ela acaba cedendo e vai com ele pra fora da casa Num instante que eles dois pisam fora de casa, ele olha pra ela e fala Amiga, liga pra polícia agora, liga, tem um homem na sua casa Ela sem entender nada falou assim, como assim, o que que tá acontecendo? Ele diz que na hora que ele se deitou no colchão e que ele olhou pra debaixo da cama Ele viu uma cabeça de um homem lá Ele imediatamente liga pra polícia e fica esperando Eles chegam rápido e entram na casa dela Eles saem levando um homem de fato de dentro da casa dela Que estava debaixo da cama dela Mas na verdade ele morava debaixo do assoalho dela há meses E planejava matar ela Imagina o pavor dessa menina pra voltar pra esse apartamento depois Imagina se dar conta do tempo que ela tava morando lá e que tinha um homem lá dentro Imagina esse cara nessa situação complicadíssima de ter que tentar agir sem chamar a atenção do homem Ao mesmo tempo tentar tirar a menina lá de dentro pra não dar nada de errado E olha, dando uma pesquisada eu vi que esses casos não são raros Existem muitos lugares em que as pessoas descobrem que tem outras pessoas morando na casa deles E aí, você queria dormir hoje? Já conferiu os armários da sua casa? É se algum caso assim? Tem alguma sugestão de lenda, creepypasta, conto, história, thread, algo de algum fórum de terror? Manda pra mim no e-mail canaldarkacademy.com Ou você pode mandar no direct do canal arroba canaldarkacademy Se inscreve, curta, comente e compartilha E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo